Uhul, adivinha quem é abestado? Paulino Bolo Loco, mais vídeo top Galera, um vídeozão aqui Rápido, simples, eficiente Que já vinham me pedindo já há algum tempo Então, como eu tive a oportunidade agora De raspar a rabeta lá Eu tive que tirar a churrasqueira Eu vou aproveitar pra fazer esse vídeozão aqui pra vocês Aproveitar também que eu vou dar um talento nela Eu vou pintar, reformar, deixar ela zerada Pra gente botar no lugar junto com o kit novo Junto com as alças também Que eu vou dar aquele polimento Pra ela ficar bem cromadinha lá no lugar Enfim, vamos lá o que interessa Vou passar pra vocês aqui a medida dessa churrasqueira Que essa churrasqueira aqui serve Tanto pra XRE, todos os anos Como pra BROS 150 De 2010 Até 2014 E a 160 também Até 2016 Não muda não, a BROS de 2010 Até 2017, 2018 É a mesma medição Na rabeta dos parafusos Que pega aqui na churrasqueira E da XRE também É igual o da BROS Só muda o estilo da rabeta Mas a furação dos parafusos são o mesmo Então pode usar essa churrasqueira Tanto pra BROS como pra XRE BROS 2010 pra baixo Já muda, né? O estilo da churrasqueira Já é aquele estilo mais Antigão, né? Grosseiro que pega dos lados Não é a que pega em cima Enfim, vamos lá Vamos ao que interessa Essa churrasqueira aqui O material que você tem que ter É um material muito reforçado Entendeu? E lembrando que essa churrasqueira aqui É pra quem sabe ralar Quem tá aprendendo ralar Não é muito bom botar Dessa churrasqueira Por quê? Porque essa churrasqueira Ela pega em cima do Das bases, né? Da moto E se você der cascudo, mano Pode ser que No caso da 160 Como ela pega em cima Das alças A alça da 160 Ela é de Nylon, né? Ela não é de alumínio Que nem a da 150 pra baixo Ela já é de alumínio Já resiste um pouco mais Porém não é muito confiante Igual o da XRE também Que é de alumínio Então Isso aqui é pra quem sabe Ralar Eu não aconselho Colocar pra você Tá aprendendo a ralar Esse tipo de churrasqueira aqui Por quê? Corre o risco de penal o quadro Corre o risco de você Torar suas alças Se você der cascudo Entendeu? No caso da XRE mesmo Que o quadro A parte traseira do quadro da XRE Ele Todo mundo sabe Que ele é bem frágil Eu já vi várias motos Com o quadro empenado Até sem churrasqueira Por quê? Não sabe assentar Pra poder ralar Então tem que saber ralar Quando encostar no chão É que pode soltar o freio Se for dar cascudo Com essa churrasqueira aqui Pode crer que você Beleza? Então vamos lá Sem muita delonga Eu vou passar As medidas aqui pra vocês Desse estilo de churrasqueira aqui Que é o meu estilo de churrasqueira Base lateral As bases laterais Tô aqui com uma caneta E um papelzinho Que eu vou anotando aqui E vou passando o final pra vocês Então Base lateral Desculpa aí o cenário Vocês sabem aqui Que meu cenário Tá improvisado aqui Pra eu fazer pra vocês Não sei se a iluminação Tá muito boa Eu botei a câmera no capacete Enfim Vamos embora As laterais Vamos medir aquela lateral Deu 18 centímetros Beleza? As duas laterais Tem que ter 18 centímetros Então você tem que encontrar Dois ferros desses aqui Pra botar São dois ferros nas laterais Dois ferros De 18 centímetros Aí o que é que você faz Em vez de você botar 18 centímetros Você bota sempre passando Né mano Você bota 20 20 centímetros Por quê? Porque na hora que você Colocar lá Você dá o ajuste Né Se você quer pra mais Ou se você quer pra menos Se você quiser pra mais A moto O grau vai ser menor Né Pra raspar Então pra quem tá começando É bom você botar O ferro um pouco maior Então você bota Com 20 centímetros aí E depois Se você Tiver achando Ah já tá fácil Você diminui um pouco E sem falar que Com o tempo que você Vai trocando essa barra aqui Você tem que ir Cortando o ferro Então vai cada vez mais Vai diminuindo um pouco Mais ele né Já é consequência Aí você bota aí Com 20 centímetros Fica filé Pra você Beleza? Distância Da largura né Vamos lá Largura Tem 16 centímetros Então você vai deixar Com 16 centímetros De largura 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 16 centímetros Vamos lá A hasta aqui A barra A barra A galera Às vezes coloca Quando é pra dar Varredeira Aqueles Aquele raspão De quilômetro A galera bota Uma barra Reta Fixa Eu não tenho Nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Infelizmente Mas é como se fosse Vamos dizer Vamos pensar Com esse pincel aqui Aqui é uma barra Redonda Maciça A galera bota Uma chapa Entendeu? Reta Então coloca aquela chapa Reta Ela se gasta mais rápido Porém quando ela Senta no chão Ela segura bem mais Desliza bem mais Então a varredeira É de quilômetro Pode soltar o freio Mas enfim Quem está aprendendo Eu aconselho a colocar Dessa barra aqui Isso aqui é barra De estrutura de prédio Aquelas Vigas de prédio Você encontra No armazém Aquelas vigas de ferro Não é todo armazém Que você encontra Isso aqui Só em alguns No caso da minha Aqui Eu coloquei com Vinte e quatro centímetros Beleza Mas Assim Eu não aconselho a colocar maior Porque vai ficar feio esteticamente Beleza Mas Você coloca aí Com vinte e cinco Vinte e seis Até vinte e sete centímetros Eu acho que fica bom A largura desse ferro aqui É de acordo com Como é que eu posso dizer Com o equilíbrio da moto Quanto maior a barra Que você colocar aqui Mais ela vai assentar no chão E ela vai jogar menos por lado Ela vai segurar mais Ali reto Beleza Se você colocar mais fino Você vai ter que ter mais um equilíbrio Por quê? Porque ela não vai assentar Direito no chão Então você tem que ter mais um equilíbrio Corporal aí Ela vai jogar mais Então quanto maior Ela vai assentar mais no chão E você vai deslizar mais Então para quem está aprendendo Coloca um pouquinho maior A minha aqui no caso Tem vinte e quatro centímetros Beleza Aqui a próxima que eu vou colocar Eu vou diminuir um pouquinho mais Porque eu já estou achando isso aqui Muito grande na rabita da moto Beleza E para ficar um negocinho estético Bonitinho na rabita da moto Eu vou colocar um pouquinho menor Mas aqui a minha é com vinte e quatro centímetros Eu aconselho vocês a colocar Entre vinte e seis Vinte e sete centímetros Beleza Vamos embora O ferro Vinte e seis centímetros Essa chapinha aqui De cima A largura É de quinze centímetros Que vai assentar quanto de dentro aqui Que é dezesseis Vocês arrumam uma chapa dessa aqui De ferro Ou você pode botar também uma alça Uma de envergar a alça Você coloca aqui E solda numa ponta e na outra Fica alcinha Fica bonitinho também Beleza Mas aí corre o risco de Você colocar o pé aqui E não assentar muito bem Se o pé ficar entrando aqui Aí eu preferi Colocar dessa daqui É Vamos lá O que mais? Distância entre um parafuso E outro aqui Antes de dizer Essa distância aqui Vou dizer outra coisa também A barra Você não pode botar Só a chapa reta Aqui embaixo Tem que ter um reforço lateral Esse reforço lateral Para quê? Para evitar que o ferro Ele dobre Entendeu? Você tem que ter Essa chapa lateral aqui também Assentando com o ferro de baixo Para evitar que ele dobre Porque se você Faltar só a parte de baixo Quando der a pancada aqui Vai acontecer o quê? O ferro ele vai envergar Entendeu? Vai se sustentar aqui Pelo parafuso E vai acabar atorando Então você tem que botar Um reforço lateral O ferro ele tem que ser De camada dupla Entendeu? A parede aqui Tem que ter 90 graus Aqui na parede dupla Só um conselho aí Que eu dou para vocês Não tente fazer com ele reto não Que ele vai dobrar Ele vai quebrar É Vamos lá Distância entre o parafuso E outro aqui No meio Na hora da furação Aqui você tem que soldar Uma entrada Que vai dar maior Da lateral Mas aqui você solda Uma chapa aqui E outra chapa aqui Que é justamente Para pegar esses parafusos Aqui Da parte final Então a distância aqui Entre o meio do parafuso E outro parafuso São 10 centímetros e meio 10 e meio Parafuso final Entre o meio do parafuso E o outro meio 14 e meio 14 e meio Isso aqui Se você quiser furar Assim É Possa ser que dê certo Possa ser que não dê certo Entendeu Eu vou te dizer agora Um jeito de tu furar Que vai dar certinho Na tua moto O que é que tu faz Tu tira a rabeta dela Na hora Tu faz essa estrutura Toda aqui dela Vai lá no serralheiro Manda ele fazer Tudo com essas medidas aqui Ele vai soldar aqui Na lateral Vai soldar aqui Vai soldar o eixo Vai soldar essa parte aqui Beleza Ele vai estar aqui Sem os furos Novo Vai chegar aqui A tua churrasqueira Só para tu botar no lugar Sem estar furada Aí o que é que tu vai fazer Tu tira a tua rabeta A parte de cima Da rabeta da XRE Só os 4 parafusos aqui Desencaixou lá Beleza Chorou Vai vir com essas arruelinhas Aqui também Você bota as 4 arruelinhas No lugar Pá 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 Beleza Botou no lugar Olha o que é que tu faz Tá aqui no lugar Essa daqui não é dela A minha original Tá lá Eu não tinha A mais parecida Foi com essa daqui Quase dá Beleza Tu vem com a churrasqueirinha Bonitinha E Bota lá em cima Dos parafusos Lógico que aqui Tu não vai ver Porque não vai estar furada Mas aí o que é que tu faz Tu segura E vira o outro lado Quando tu virar Para o outro lado Aqui Vai estar As arruelas assim As 4 arruelas Com os 4 furos Beleza Aí tu ajusta aqui Tu vê se está certinho Pronto Furação é essa aqui Tá vendo que ficou os furos No lugar No meio De cada buraquinho Aqui Pronto Aí vai ter as 4 arruelinhas Tu vem aqui no meio da arruela Com o lapisinho Risca aqui Risca aqui Risca aqui Risca aqui Não importa Que esse buraco Esteja maior Que é na hora do ajuste Lá do parafuso Ele tem que ficar Um pouquinho maior Ele não pode ficar Da mesma grossura Do parafuso Porque aí você não tem como Ajustar ela um pouco Se ela ficar um pouco Para frente Um pouco para trás Então você tem que Furar com uma broca Aqui um pouco maior Do parafuso Entendeu que esse parafuso Aqui se eu não me engano É 6mm Você fura com uma broca De 8mm De 10mm Beleza Dá certo Aí o que é que você faz Beleza Furou Tem que ser mais grosso Que o parafuso Deixa eu ver se eu tomo Parafuso aqui Que é justamente O de lá de trás Você pega nele O parafuso que pega lá atrás É um 8mm Isso É um 8mm É um desse aqui O parafuso tem que estar Jogando assim Está vendo Que é justamente O ajustezinho final Que você rebota lá Na parte da rabeta E ele vai ficar De acordo com o parafusozinho Com a distância do parafuso Ele vai se ajustar lá E vai ficar retinho Na parte final da rabeta Posso ser que ele fique Troncho assim Se você furar Posso ser que ele fique Troncho e tal Por isso que o parafuso Tem que ser um pouco mais grosso Porque se Na parte final lá Você dá um ajuste Para cá Dá um ajuste para lá Vai para frente Vai para trás Ele fica lá Certinho Você aperta os 4 parafusos Com a porquinha Está vendo? Arruma 4 arruelas Com o Deixa eu ver se eu tenho aqui Tenho Tenho Aqui ó Arruma um arruelinha Parafusozinho É o mesmo parafuso lá Que está no 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 suporte Aqui Você bota cá Beleza? O furo vai estar melhor Lógico que a cabeça do parafuso Pode passar Você vem com o parafuso lá Colocou no lugar Ajustou Apertou Está vendo que ele está sambando? O buraco é maior Apertou Ajustou lá no lugar Beleza? Apertou no lugar Filé Está pronta a churrasqueira Lá Na moto Beleza? Então galera Esse aqui foi um tutorial Vou passar aqui as medidas Para vocês de novo Os dois suportes laterais O meu tem 18 centímetros Mas eu aconselho vocês A fazer com 20 centímetros Que é a distância aqui Um pouco maior Que vocês estão aprendendo aí Ou quem já é nível expert Faz um pouco menor Essa distância de 18 centímetros Aqui já é o máximo Tá pessoal? Que eu fiz É 18 centímetros Fora a grossura Dessa barra aqui Então vai dar uns 20 centímetros Por quê? Porque já é a grossura Já é final do bico Para não ralar o bico Beleza? Já é o final aqui É A largura É 16 centímetros Aqui essa largura Beleza? 26 centímetros É o tamanho Da barra de ferro Do final Que vai ter o contato Com o asfalto Beleza? 10 centímetros e meio É a distância De um parafuso Aqui ao outro Mas eu ensinei Outro jeito mais fácil Para vocês lá E 14 e meio É o parafuso aqui do final A distância dos dois parafusos Lembrando que Vocês furem com uma broca Mais grossa Do que a grossura do parafuso Que é para ter o ajuste Tanto para frente Como para trás Como para um lado Como para o outro Não muito Mas o que dê para vocês Ajustarem lá Para ela ficar retinha Na rabeta Beleza? Então é isso aí galera Foi só uma dica aí Um tutorial De como você fazer Essa rasqueira aí Que eu passei para vocês Então quem gostou Deixa o like por favor Para fortalecer Quem quer que outra pessoa Assista o vídeo Quem achou interessante Compartilha aí Para geral Dessa força Dessa moral Agradecer a vocês aí Agradecer a vocês aí Pelos 300 mil inscritos Do canal Muito obrigado de coração Vai vir coisa nova aí Na XRE A gente vai mudar ela E tá Ainda tô com a rabeta lá Ainda vou comer ela Mais um pouquinho O especial foi bom Mas vai ser ainda melhor Não vou parar por aí Inclusive Essa daqui Foi o primeiro kit Que eu ralei nela Ralei até aqui Como vocês perceberam Depois eu vou fazer O vídeo lá Mostrando Que já pegou A cabeça dos dois parafusos Inclusive comeu até A porquinha de lá De um parafuso Já me superei aqui né Mas eu quero me superar Até mais Eu só vou parar Quando passar desses dois parafusos Aqui e pegar na lanterna Da moto Beleza Então eu vou fazer o vídeo Já já Tô com o kit lá Tô até me arriscando Trabalhar com aquele kit Se os homens pegar Vai dar certinho Enfim Então é isso aí galera Deixa o like aí Para fortalecer o canal Quem gostou Está chegando agora Seja muito bem vindo Se inscreve aí Tamo junto E até o próximo vídeo Falou É nóis Fui